Então galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre mini predadores, tá? E essa ideia de vídeo foi do inscrito Tyler Jack. Muito obrigado, tá bom, Tyler Jack, por ter dado essa sugestão. Achei a ideia muito boa, mas ele deu a sugestão de falar de top 10. Eu vou fazer um top 5, pra ver se vocês curtem mesmo a ideia. Se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários. Deixa o like de vocês também, tá bom? Que aí eu faço uma segunda parte de mini predadores, beleza? Então, recado tá dado, vamos pro primeiro peixe, que é o número 1, peixe beta. Não poderíamos deixar de citá-lo, né? Como mini predador, afinal o beta aí é um excelente caçador. Na natureza come pequenos insetos, come pequenos peixes também, alevinos de outros peixes. E se demola e come até o da mesma espécie. Então é um peixe que não deve ser subestimado, só porque ele é bonitinho, que a gente vê em lojas de aquarismo. Mas é aquilo, esses bonitinhos que a gente vê em lojas de aquarismo não existem na natureza, tá? Mas eles possuem sim o grau deles de agressividade, né? E são excelentes predadores também. Não mais do que os selvagens, mas eles carregam sim essa genética, né? Esse DNA bem selvagem. E é um peixinho aí muito querido também pelos aquaristas, né? Geralmente é porta de entrada de muitos aquaristas. A galera aí até da antiga curte muito o peixe beta. Tem várias e várias criações em casa, vários tipos. E de fato é um peixe lindo demais e super cativante, né? Afinal pode ser considerado aí como um petfish, que interage muito bem com o dono. Eles vivem numa faixa de pH de 6.8 a 7.2. E a temperatura vai de 24 a 28 graus. E aquários recomendados pode ser aí a partir de 15 litros pra apenas um indivíduo. Tem uma galera que coloca em 10 litros, 12 litros. Não tem problema também, desde que ofereça uma boa condição na água. Sem problema nenhum, tá bom? Número 2, Killifish e Gardinere. Killifish, no geral, eles são excelentes predadores. Mas pra não ficar muito vasto aqui no nosso vídeo, eu dei um exemplo de um dos mais populares, que é o Gardinere. Que de fato é um excelente predador também, bem pequenininho, é bem menor do que o Beta, inclusive. Mas não subestimem ele, porque ele é coloridinho, é bonitinho e pequenininho. Não, ele é um excelente predador, tem o seu grau também de agressividade. Ele é bem territorialista, principalmente em épocas de reprodução. Principalmente o macho, né? Que se torna bem mais agressivo do que a fêmea. A fêmea geralmente é bem tranquila. Agora, os machos, eles são um tanto quanto agressivos. Principalmente entre eles, né? Mas não tem problema, vocês podem oferecer a eles um espaço legal pra poder colocar mais de um macho dentro do aquário. Inclusive, nós temos aqui em casa um laguinho de isopor autociclante. Onde temos lá alguns machinhos e eles vivem bem. Porque é um espaço grande, tem muita planta. O que recomendo que façam, tá? Tem que ter bastante plantas, é um peixe que aprecia bastante isso. Muitas raízes, principalmente pra desovas, né? Onde eles vão depositar os ovinhos ali, principalmente em algumas plantas. Gostam bastante de musgo. Então, se vocês puderem investir nisso, é legal. Porque é onde eles vão, geralmente, depositar os ovos, né? E são excelentes caçadores, tá? Eles comem alevinos de outros peixes. Até mesmo os seus próprios filhos, né? Em alguns casos, eles podem predar, caso sintam fome. Então, eles não têm esse cuidado parental. Então, por isso até que é legal colocar bastante plantas dentro do aquário. Porque o alevino vai nascer e vocês vão ter aí uma zona bem segura pra ele, né? Com bastante plantas pra ele poder se esconder até atingir um tamanho suficientemente seguro pra ele começar a se expor, né? Ficar perto dos pais. E o Kilifish Gardineli vive numa faixa de pH de 6.0 a 7.0. E a temperatura vai de 22 a 28 graus. E aquários recomendados pra um casalzinho pode ser aí a partir de 15 litros, sem problema nenhum. Se vocês querem ter aí um comunitário só de Kilifish, né? Monoespécie. A depender da quantidade, pode ser 30 litros, 40 litros. Quanto mais vocês tiverem dentro do sistema, maior tem que ser, né? O aquário pra poder não ocorrer nenhum tipo de brigas, tá bom? Número 3, abelhinha. Pois é, galera. O nome passa um ar de algo bem bonitinho, né? Bem engraçadinho. Mas por detrás desse nome engraçadinho esconde um bichinho aí bem sem vergonha. Um excelente predador. Eu diria que é um menorzinho aqui da nossa lista, tá? Ele consegue ser menor do que um Kilifish. Bem pequenininho. Ele chega aí aos seus 2, 3 centímetros no máximo. É uma espécie de gobe. Logo, ele tem uma boca grande, né? Em relação ao corpo dele. Então, ele pode comer aí pequenos peixes. Vamos supor, até peixes adultos. Como, por exemplo, uma Rasbora Galaxe. Que é um peixe bem pequenininho, né? Ele pode acabar comendo. Sem problema nenhum. É um pequeno predador. Mas é aquilo. Não deve ser subestimado, tá, galera? E evitar colocar aí com peixes que possam entrar na boca dele. E tem até um problema também de mordiscar a nadadeira de outros peixes. Por exemplo, gupes, né? Que eles têm a nadadeira bem chamativa. Pode ser que nada aconteça, tá, galera? Mas é aquilo. Na dúvida, não coloque. Pra não dar problema pra vocês, tá? É um peixe carnívoro. Então, ele vai dar preferência sempre em proteína animal. Ele dificilmente pega ração também. Então, ele dá sempre preferência por alimento vivo. Ou alimentos congelados, né? Preferencialmente vivos. Então, é um peixinho aí bem predador mesmo. Pra quem gosta, né? Dessa pegada de pequenos predadores. Eu diria que o abelhinha tá aí como um dos melhores da nossa lista. Ele vive numa faixa de pH de 7.0 a 8.5. E a temperatura vai de 24 a 30 graus. E é um peixe aí que gosta de viver em águas mais salobras, tá? Se bem adaptados, eles podem até viver por um tempo na água doce. Mas sempre ali com um pouquinho de salinidade na água. Pelo menos eu recomendo que façam isso, tá bom? Preferencialmente salobra mesmo. E aquários recomendados podem colocar aí a partir de 30 litros. Um grupinho, né? Eles gostam de viver em grupinhos. Principalmente em harems. Onde tem um macho com algumas fêmeas ali dentro. Macho com macho geralmente tem um pouco de estresse. Mas não é muita coisa. É só uma briga pela hierarquia mesmo. Mas o mais indicado mesmo é formar um harem, tá bom? Número 4. Agulhinha. Outro peixinho aí que tem um nome bem engraçadinho, né? Mas por detrás esconde um pequeno grande predador, né? Por assim dizer. Vive na superfície. Logo, ele tá sempre de olho em tudo que tá se passando ali, né? Ou seja, caiu um mosquitinho ali dentro. Uma larvinha de mosquito. Ele vai passar pra dentro. Se jogar qualquer coisa ali na superfície, ele vai comer. É um peixe muito fácil pra pegar ração. Pegar outros alimentos também. Alimentos congelados. Alimentos vivos. Com ele não tem tempo ruim. Ele sempre vai tá caçando alguma coisa pra comer, tá? Só tem que tapar muito bem o aquário porque é um peixinho aí saltador, tá? Até pelo fato de ficar na superfície. Não é muito interessante deixar ela aberta. É um peixinho bem legal. Reproduz muito também. Então pra galera aí que gosta de reproduzir. Ele reproduz igual um pó e silítio. Então ele não coloca ovos. A fêmea vai gerar já os pequenos alevinos ali dentro. Onde eles já vão começar a nadar pelo aquário. Só tem que tomar cuidado que eles vão comer também. Assim como os pó e silídeos, né? Tem que colocar bastante plantas pros alevinos nascerem. E já irem se escondendo, né? Dos próprios pais. Porque eles vão caçar todo mundo. Principalmente o macho. Eles vivem numa faixa de pH de 6.6 a 8.0. E a temperatura vai de 24 a 28 graus. E aquários recomendados pode ser a partir de 30 litros, 40 litros. Sem problema nenhum. Dá pra ter um grupinho aí. Pode ter um harem também. Assim como os pó e silídeos. Duas, três fêmeas pra cada macho. Porque ele vai ficar querendo acasalar com elas o tempo todo. Beleza? Número 5. Peixe paraíso. Da nossa lista o paraíso é o maior. Só pra vocês terem uma ideia, né? E olha que o paraíso é pequeno também. Então é um peixinho aí também bem sacana no quesito predador, né? Eu diria que é uma versão beta mais aperfeiçoada, né? Mais parruda do beta. É até mais forte também e resistente. Paraíso é um peixe muito maneiro. Colorido. Vocês encontram aí em lojas de aquarismo com certa facilidade. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu não sei aí na cidade de vocês. Ótimo pra galera que tá iniciando no aquarismo por ser um peixe bem resistente. Mas pelo fato de ser resistente não é que vocês vão judiar do animal, né galera? Pelo amor de Deus. Ele só tolera um erro maior do aquarista. Ele não sente tanto assim. Mas mesmo assim é bom seguir os parâmetros dele corretamente. Que gira em torno ali o pH de 6.0 a 7.6. Que é a temperatura, que é uma coisa bem interessante dele, bem vasta. Que vai de 16 graus a 30 graus. Então é um peixe bem versátil. Aquários recomendados, na minha opinião, pra um pet fish, eu recomendo 30 litros. Agora, se vocês querem ter eles incomunitários, como eu já tive aqui, né? Há um tempo atrás. Vocês podem colocá-lo aí em aquários de 72 litros, 100 litros. Melhor ainda, né? Com muita planta, que é um peixe que gosta de planta. E tapem bem o aquário, porque é um peixe também saltador. Valeu? E eu vou deixar pra vocês aí sugestões de vídeos, aproveitando a pegada do mini, né? Vou deixar aí mini tubarão e mini baleia. Pois é, tem esses bichinhos aí também pra vocês colocarem dentro de aquários. Então, se não assistiram esse vídeo, convido vocês a assistirem, tá bom? E vejo vocês lá.